Sábado de manhã Nós aqui Espero que eu possa ajudar vocês um pouco Com algum conhecimento Em cima desse tema Tão legal que eu acho De empreendedorismo Nós me disseram que a Campus Pard É uma coisa alegre Então vamos ver Bom dia Bom dia Mas eu acho que pode melhorar um pouquinho Não pode? Vocês ficarem meio desprevenidos Bom dia Bom dia Agora eu em vantagem Agora acho que nós podemos começar tranquilamente Pessoal Eu vou falar um pouquinho com vocês Eu até nem queria falar com o microfone Mas me pediram para falar com o microfone Então não vou fazer muita macaquice aqui na frente Porque o microfone vai atrapalhar Mas eu pensei em falar com vocês um pouquinho Sobre visão além do alcance Isso remete lá aos Thundercats Ao que não sei se vocês já assistiram esse desenho Mas eu acho muito interessante essa questão De você ver além De você conseguir analisar o futuro E ao que muitas vezes as empresas hoje têm dificuldade De ver um pouquinho a frente De saber o que pode acontecer E o que não pode acontecer dentro de uma empresa Então eu vou trazer um pouquinho disso Isso Que é uma coisa Totalmente Complicada De se analisar De se verificar Quem consegue visualizar isso Quem consegue ter uma visão Um pouquinho mais na frente Quem consegue visualizar Entender como funciona Esse organismo chamado empresa e empreendimento Com certeza vai ter aí Um pouquinho mais De porcentagem Para fazer com que a sua empresa vence Para que a sua empresa Dê bons frutos Primeira dica E aí não tem muito o que explicar É essa Nunca comece Um projeto sem todos os recursos A gente muitas vezes Fica aí preocupado O que eu vou fazer Então isso aqui é só uma dica Sempre olhe os seus recursos Sempre analise o que você tem Sempre veja como você está Analisando todos os cenários possíveis E pode ter certeza Se você conseguir pegar Todos os possíveis recursos Analisar todas as possibilidades Ainda pode acontecer Alguma coisa que você deixa para trás Para trás E quando você analisar isso Você vai ver que Não são só esses fatos Ou só essas coisas Um exemplo claro Alguém compra No dia 9 de setembro Um andar Lá das torres gêmeas Em Nova York No dia 10 Vão lá e jogam um avião em cima Não adiantou você planejar tudo Aconteceu alguma coisa Fora isso Então os recursos Sempre tem que ser Analisados de uma forma Bem coerente Mas o que eu posso ensinar Para vocês Aqui tem gente de vários De vários De vários De vários De vários Entendimentos De várias Especificidades Tá E aí A minha A minha Minha fala com vocês hoje É um pouquinho mais baseada Num livro de Jim Collins Como as gigantes caem Tá E nesse livro ele fala muito disso Que o importante não é Dar as respostas Mas fazer as melhores perguntas E eu espero O meu objetivo É que eu consiga Trazer boas perguntas Para vocês E vocês consigam Aí fazer uma análise Do que nós podemos melhorar Do que nós podemos Fazer Ok? E esse É Jim Collins Nos Estados Unidos Ele é Tido como pai Do empreendedorismo É o cara mais célebre Que tem Nesse ramo Um doce Tanto que ele fala O bom É inimigo do melhor Então quando alguém Falar para vocês Nossa Está bom Cuidado Tome muito cuidado Com isso Porque esse bom Pode dizer assim Você pode ficar tranquilo Pode ficar numa boa Pode descansar E vem alguém E faz O melhor E você? Então sou Então nós temos Que tomar cuidado Outro Outro fato Que ele fala É assim Não existem Decisões ruins Existem Decisões Tomadas com boa intenção Mesmo assim Mesmo assim Ele fala o que? Que as decisões Ruins Continuam sendo ruins Mesmo com intenções boas Então nós temos Que começar a analisar Um pouquinho Esse panorama Também Né? E uma última frase Que ele coloca no livro Que eu acho interessante Também É O objetivo não é Construir algo Para durar Mas Construir algo Digno De duração Quantas coisas Que nós temos hoje Que começam e terminam E quantas coisas Que nós gostaríamos Que alguém falasse Para nós Isso é importante Isso é bom Isso trouxe alguma coisa De positivo Para a humanidade Então A análise De Jim Collins Ele vai falar o seguinte Que toda empresa Ela tem Ela começa Ela vai ter O seu crescimento Orgânico Natural Ela vai aumentar Ela vai crescer Ela vai ter renda E ela vai também Começar a cair E quando chegar Num determinado ponto Que ela Olhar e vai dizer assim Não Quando eu chegar No fundo do poço Aqui Eu vou começar A fazer novas estratégias E Jim Collins Começa A conversa Começa A análise Do livro dele Dizendo Por que que ao invés De nós Estarmos aqui Que é o que ele fala Quando nós estivermos Aqui Nós começarmos A melhorar A nossa empresa Por que que nós Não Começamos a melhorar A nossa empresa Quando nós estamos No topo O que que faz Com que nós Não façamos isso Alguém tem alguma Resposta Para isso Por que que nós Não começamos Melhorar aqui Tem alguma Resposta Comodismo O que mais Excesso De confiança Isso nós vamos Falar depois Também Nas cinco Estágios Que ele coloca Mas também tem Uma coisa Que nós Achamos que nós Estamos bons Nós somos bons E aí nós não Começamos A entender Que nós podemos Ser melhores E aí é que Dá a chave Até que ponto Nós Com o nosso Excesso de confiança Com o nosso Pensar que nós Sabemos tudo Com o que nós Pretendemos Na nossa vida Nós Nos condicionamos A dizer que nós Sabemos tudo E não precisamos Melhorar Essa é a grande Dúvida E essa É a grande Jogada Que nós temos Que saber Porque Se vocês Analisarem Vários Grandes atletas Eu gosto De comparar Essa Esse melhoramento Essa forma De nós Estarmos Sempre melhores Com o atleta Profissional E eu estava Escutindo a história Daquele nadador Americano Que ganhou Um monte de medalha O Felps Hoje ele está Com problemas Graves De saúde Por quê? Porque Para ele se tornar Campeão Ele fez Muita coisa E ele usou Realmente Do extremo Do seu corpo Mas aí também Eu como economista Tenho que ficar Pensando algumas coisas Até que ponto Vale a pena Nós Eu Eu trato A nossa A nossa Vivência Como uma balança Os dois lados De uma balança Se você colocar Sucesso Empresa Alguma coisa De um lado Vai pesar mais E do outro lado O que você vai colocar? O que você está Deixando também Do outro lado? Então nós temos Que começar Também a pensar Um pouquinho nisso E aí vem Que começa Realmente A nós entendermos Um pouquinho O que é Essa visão Além do alcance Para quem não conhece Uma Uma Os Tandercats Só para nós Termos aí Uma base Sabe, Lai Quando você não consegue Ter a visão maior Se torna impossível Saber as consequências De seus atos Acho que é por isso Que eu não consigo Alcançar a visão A nem do alcance Vamos tentar Mais uma vez Espada Sabe que ele podia Visualizar alguma coisa Que estava Fora do seu alcance De visão natural Que é essa espada A espada justiceira Era mágica Então ela podia fazer isso Até que ponto Nós Temos condições De analisar Até que ponto Nós temos condições De ter essa visão É fácil? Não Não é fácil Nós temos muito O que aprender Nós temos muito O que trabalhar Nós temos muito O que Saber Como olhar E a nossa O nosso problema Maior Como ser humano É acreditar Que as nossas Crenças Os nossos Entendimentos As nossas Afirmações É que estão Sempre corretas Até o ponto Que você consegue Visualizar Que essas Tuas Afirmações As tuas Certezas Não são tão Certezas assim Você começa A ter uma outra Visão E aí Começa o aprendizado De cada um É através Dessa Incerteza Que você A minha busca E aí Jim Collins Ele fala O seguinte Que Ele é Casado Com uma Atleta Profissional E onde Eles moram Ou moravam Não sei Era uma Montanha Acho que Mil e poucos Metros Acima do nível Do mar E como ela Era profissional Os dois Sempre corriam Juntos E ele Ela correndo E ele Correndo com ela Só que ele Não conseguia Acompanhar Porque ele Não era Atleta Profissional Aí ela Disse O Jim Tu está Me atrasando Aí ele Disse Não Vai você Na frente Que a gente Se encontra Lá em cima No topo Sem problema Sem problema E ela foi E quando ela foi Ele vendo A forma Que ela corria Como ela Sabia fazer Toda A técnica Dos movimentos O pessoal Ele olhou E disse Olha a perfeição Olha a técnica Que ele usa Que ela usa Como ela Ela é perfeita E ele conseguiu Naquele momento Fazer uma análise Dizendo o seguinte Uma Uma Análise Mas uma Comparação Entre A perfeição Da performance Da esposa Com A salvação A saúde dela Como ela corre bem Então ela está Com a saúde Perfeita E isso Essa certeza Dele Demorou dois meses Para cair Em terra Porque dois meses Depois ela foi Diagnosticada Com câncer E daí Ele disse Não A perfeição Não necessariamente Da performance Está ligada A saúde E ele começou Então a Através disso Fazer essa análise Aqui Que é A análise Da saúde De uma De uma pessoa Se você pegar Qualquer Pega doença Ou pega A própria empresa Nos primeiros Estágios O problema É muito mais difícil De detectar Você tem Você tem uma dificuldade Enorme De visualizar E dizer assim Olha Essa empresa Está com problema Essa pessoa Está com a saúde Debilitada No início Mas é muito Mais fácil Que curar Concordam ou não? Porém Nós estamos Mais nessa Situação Que nos Estágios Posteriores A doença Fica muito Mais fácil Da gente Visualizar E saber Que nós Temos Porém Muito mais Difícil De curar E aí É que vem Que nós Temos que ter Essa Visão Além do alcance Nós temos Que entender Que nós Podemos E temos Condições De ver E de conseguir Detectar Nos primeiros Estágios Os problemas Financeiros Das empresas Como as doenças É fácil? Não Não é Muito fácil E ele Diz Também Que qualquer Empresa Qualquer Instituição Uma hora Ou outra Vai cair Porque daí O pessoal Dizia assim Olha As gigantes Não quebram As Empresas Multinacionais Poderosas Não quebram E ele Fez um livro Antes Com o nome Que as gigantes Não Não caem E depois Ele viu Que sim Que as gigantes Caem Depende Do tempo Apenas Então ele fala Indiferente Do tempo Toda instituição É vulnerável A declínio Toda Talvez Mais tempo Talvez Menos tempo Qualquer uma Pode cair Mais cedo Ou mais tarde A maioria Cai Então nós Temos que começar A aprender A entender Esse sistema E ele Cria então Os cinco estágios De uma empresa Ele cria esses cinco estágios Para dizer assim Como que nós vamos ver E aí entra o que vocês falaram O primeiro O excesso de confiança Esse excesso de confiança Que muitas vezes Nos Coloca Uma nuvem À frente dos olhos Pense isso aqui Como um namoro Quando a gente está apaixonado A gente nunca vê Defeito na nossa amada Mas depois Quando dá briga A gente consegue Não consegue ver qualidades Então vamos tentar Falar um pouquinho Cada Cada estágio O primeiro estágio Excesso de confiança Oriundo do sucesso Sabe aquela história Em time que está Vencendo Não se mexe Esqueçam isso Pode ser Que ele não precise Ser mexido Pode Mas Cuidado Com esse excesso De confiança O teu rendimento Sempre vai cair E ele começa A colocar então O primeiro estágio Esse primeiro estágio Gente A maioria Ou a grande maioria Das empresas Elas entram Nesse estágio aqui Olha Eu tenho Eu tenho fama Eu tenho isso Eu tenho aquilo Ninguém me derruba Ninguém vai me destruir Qual Qual Famosa O famoso filme Que tem uma história Parecida com essa Nem Deus Afunda Esse navio Tito Nem Deus Afunda Esse navio O excesso De confiança E aí Nós começamos A realmente Perder a linha A realmente Descobrir Que nós Não estamos Preparados Para ser Administradores Quando a gente Pensa dessa forma Nem Deus Afunda Descobrir Então começou A crescer Começou A melhorar A empresa Começou A subir Nossa Eu sou O cara Eu sou A pessoa Mais Sábia Que existe Eu sei Tudo Olha só Eu nasci do nada E já estou Fazendo sucesso Eu sou A vitória A partir disso Nós queremos o que? Mais e mais Qual que é o objetivo De vocês Principalmente? Qual que é o objetivo De qualquer empresário? Não é o lucro? Esse é o objetivo Até que ponto O lucro Financeiro É o mais importante? É importante? Sem dúvida Mas até que ponto É o mais importante? A partir desse momento aqui É que ele coloca Que é o estágio 2 Desse declínio Desse império A gente quer mais A gente busca mais Não interessa Quem esteja À nossa frente Não interessa Eu sou maioral Eu trabalhei duro Eu faço por merecer Ninguém me vença Ah, você está me atrapalhando? Você está trabalhando? Não, ele não está trabalhando Tira ele de fora Não me interessa Se eu vou passar Por cima dele ou não Esse é o pensamento Nesse segundo estágio Nós temos que começar A pensar um pouquinho Diferenciado E a visualizar É isso que nós queremos? Aí todas as nossas crenças Tudo que vem atrás Tudo aquilo que os nossos pais Passaram para nós Começa a ser diluído Pelo que os nossos professores E empreendedores Passam para a gente Eu sou Você tem que lutar sempre É sempre Vai Você tem que buscar A tua vitória Vocês tem que fazer Por merecer Não interessa Se vocês vão ficar A noite inteira acordada Acordados Vocês tem que merecer Vocês tem que fazer E aí você está entrando No segundo estágio Lembrem sempre Das balanças Eu tenho a balança E eu quero sempre o lucro A quem eu estou deixando Para trás O que eu estou fazendo Minha família Minha igreja A minha crença A minha Meu lazer Os meus filhos E aí vai Até que ponto nós Realmente Estamos Buscando alguma coisa Tá E aí Antes da queda Ainda nós temos Mais um estágio Que é o estágio Da negação Viu Toma cuidado Que vocês estão Correndo perigo Aí pesado Pode ser que não seja Esse o caminho Não Olha aqui Olha meu balanço De pagamentos Olha aqui Minha DR Olha aqui Meus lucros Cinco anos consecutivos Tendo lucro Então é a negação Dos riscos E quando alguém fala Olha toma cuidado Isso aqui gente Cedo ou tarde Acontece E aí Eu não sei Quem é de Pato Branco Bom não preciso nem Falar de Pato Branco Vou falar de um De um panorama nacional É Os nossos políticos Será que ninguém Foi lá e falou Para eles Olha toma cuidado Que vocês vão Vão ser pegos Na maria-feira A polícia federal Está olhando Será que alguém Tomou esse conhecimento Ninguém me pega E agora Também não estou dizendo Que alguém tenha culpa Só estou dizendo assim Essa é a negação Que nós temos que começar A visualizar Isso aqui É primordial Para quem for Empresado No excesso de confiança É um ponto importante O querer mais e mais É também importante Nessa Nessa problemática Mas a negação Eu acho que é pior Porque daí você Não estou nem aí Vou, vou, vou Até um ponto Que não tem o que fazer Não tem Volta E aí tu começa A queda No estágio 4 Depois que O pessoal Chega e diz Olha Toma Tua Vem A luta Desesperada Pelo salvamento Pela salvação Da empresa Mas aí Imagina Você fazer Uma receita Alguma coisa Você ao invés De colocar Toma cuidado Que isso aqui Pode ser o sal Ou o açúcar Não, isso aqui é o sal E coloca açúcar Na comida E aí Nós conseguimos Deixar a comida boa? Então assim É uma dificuldade Que nós temos Que nós temos Que analisar E visualizar Até que ponto Então agora Tudo que nós falamos Isso aqui começa A fazer Efeito Nós temos Que lutar Muito antes Disso Isso aqui Essa Essa preocupação E até o estágio 5 Ele tem que estar No ponto Superior Daquela curva Que nós fizemos É aqui Que nós temos Que começar A aprender É nesse ponto No alto Que nós temos Que começar A realmente A evoluir mais Porque se nós Deixarmos Chegarmos aqui Nós já estamos Praticamente Fadados Ao fracasso E aí não tem Muito o que fazer E quando você Não tem o que Muito o que fazer Você vai A morte Você se entrega A irrelevância Irrelevância Ou a morte Aí não tem o que fazer Aí você já Deixou todos os lados Todas as coisas Todos os O que é possível Fazer De lado Porque você queria Sucesso Porque você queria Mais lucro Porque você Não ouviu Você era o todo Poderoso Da empresa E aí nós começamos A visualizar Então essa parte Aqui que nós Chegamos Esses cinco estágios Então é Jim Collins Que está falando Que ele está analisando Dentro de uma empresa E aí Nós somos Todos nós somos Nós somos parecidos No Brasil No Brasil As pessoas Faziam aquela Carimpagem De aluvião Que eles diziam Que era só superficial E eu uso muito E eu uso muito isso Em todos os lugares Que eu vou Nós somos superficiais Qualquer administrador Outra empresa Ou pessoa A maioria é superficial Ela não busca Ela não busca Alguma coisa Mais profunda Ela não busca Esse alvo a mais Então nós temos Que começar A melhorar Nossos entendimentos Existem muitas Técnicas Para isso Existem índices Na contabilidade Existem técnicas Na administração Existem fatores Relevantes Que você pode pegar Na economia Em outras Áreas também Por que nós esperarmos Até o final Por que nós esperarmos Chegar aqui Para começar A pensar De uma forma Diferenciada E aí você começa Por que que eu não Pensei nisso antes Por que que eu não Fiz isso antes E daí você Pensa também Mas as pessoas Comentavam comigo As pessoas Falavam isso Para mim E aqui eu acho Muito interessante Isso aqui Porque ele diz O seguinte Até que ponto Nós Isso aqui Está dentro Do primeiro estágio Eu coloco Dentro do primeiro estágio Até que ponto Nós Nos preocupamos Com a nossa geração E não com a geração Posterior Quando um homem Plantar uma árvore Sob cuja sombra Sabe Ele tem ciência disso Que nunca haverá De sentar-se Mas ele está Prevendo um futuro Começou então A entender o sentido Da vida E esse é Um dos Das mensagens Nós temos que aprender O sentido da vida Tanto nas nossas Empresas Como nas nossas Famílias E tem gente E tem gente Que tem muito Isso aqui Isso aqui Eu acho Uma das melhores Melhores desenhos Que eu consigo Eu não sei Se vocês conseguem ver Mas olhem A cara Do Do pelinho Aqui E olhem A cara Do outro Lá Uma Uma flora Uma florada Muito grande E o tamanho Da cenoura E aqui Uma florada Praticamente nada E olha o tamanho Da cenoura Como que nós Nos sentimos Quando nós Olhamos uma coisa Dessa Quando nós Pensamos Quando nós Analisamos Dentro da nossa vida Porque o que Aparece Para os outros É a parte de cima Só que O que vai fazer A diferença Na nossa vida No nosso dia a dia É a parte de baixo Que ninguém vê Que ninguém sabe Que as noites sem dormir Que é O deixar de lado Um familiar Um amigo Que é O ficar a noite Tanto que a minha esposa E a minha filha Estão aqui Quando eu comecei A trabalhar Eu disse Olha eu vou perder Um pouquinho mais de tempo A primeira coisa Que eu fiz Antes de Pegar todos esses Compromissos Que eu tenho Que eu cheguei Posso Sim você pode Então a partir daí Que eu comecei Mas eu tenho Uma âncora Eu tenho Alguém que me diz Assim Não vai lá Que nós estamos Estudando Por trás Nós estamos Estudando Essa alavancagem Que você precisa Isso é importantíssimo Também Porque senão Nós vamos chegar Mais ou menos aqui Tem você Tem os seus sonhos E aí tem Esse caminho bom Tem alguns familiares Os pessimistas Tem a sociedade Tem os amigos Da onça Culpa Medo Tudo isso Está atrelado Para você chegar Nas suas medias Então começa Aquela história Não vai dar certo Não faz Só que você Não pode ir pela opinião Você tem que ir Pelo teu conhecimento E aí a importância Do conhecimento Não ser pelo vião Vai ser profundo Não ser superficial Vai ser ter raízes Tá E quantas vezes Nós vemos isso Eu me deparo Muitas vezes Nossa Eu tenho que trabalhar mais Eu tenho que ganhar mais dinheiro Eu tenho que isso Mas olha Feliz é aquele Que não tem muito E sim aquilo Aquele que valoriza O que tem E sabe aproveitar Aqueles medos Que nós temos Lá na frente Talvez não sejam Muita coisa Nós temos que começar A tomar um pouquinho Mais cuidado E aí também Tem um outro Um outro Um videozinho São mais Dois vídeos Aqui Que muitas vezes A gente tem Os recursos A gente tem A condição Para fazer as coisas Mas nos falta O conhecimento Até que ponto Nós podemos fazer Algo nesse sentido Não Era para fazer isso Exército primeiro Se cair Eu vou Devagarinho Acorregando Estava avaliando a situação Não Vai ver se vai ou não vai Vai para afundar A câmera Lá para dentro Nós vamos no mesmo Eu filmei isso Agora Depois disso Aí vai primeiro Isso eu acho muito interessante Até que ponto Nós somos Os caras Que estão aqui Atrás E vêm E sabem E conhecem o caminho E sabem Aonde que tem que ir Sabem como tem que ir E sabem como tem que fazer E até que ponto Nós somos Aquelas pessoas Que tem o carro do ano O relógio do ano O melhor computador O melhor A maior televisão Enfim Tem os recursos Mas muitas vezes Não conhecem o caminho Até que ponto Quem consegue identificar Quem é de um tipo Quem é de outro Se há uma mistura Entre os dois E aí tem um Para Mais para finalizar Tem esse Eu fiz alguns cortes Nesse filme Troia Que eu acho Muito interessante Todo filme Ele Ele Eu Tentei cortar E deixar Uma mensagem E espero que vocês Vejam essa mensagem Tá O homem é assombrado Pela vastidão Da eternidade Então perguntamos A nós mesmos Irão nossos atos Egoar Através dos séculos Estranhos Ouvirão Nossos nomes Muito depois De termos partido E imaginarão Quem fomos O quanto Lutamos Bravamente O quanto Amamos Intensamente Ouvirão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.